Olá amigo pecuarista, meu nome é Rafael Jorge Oliveira, sou gerente de corte Zebu e estou aqui para fazer um tour virtual especial da Expo Zebu com vocês e o primeiro tour no qual eu vou mostrar o grande Estoril da Matinha, um touro filho do Quarupi, do grande Quarupi, das mais importantes famílias da Matinha que é a família da Sairá, a mãe dele é a Baravá, hoje uma importante doadora do Rancho da Matinha, produziu o Estoril, o Estoril é uma sensação de vendas desde quando ele entrou na alta, ano passado um touro que foi sucesso tremendo em vendas, um touro do sangue aberto, um touro indicado para ser trabalhado na linhagem do touro e choreu, da linhagem do armador, também na linhagem do rei USP, ele traz bastante precocidade sexual, um touro que foi destaque dentro do intra-rebanho do Rancho da Matinha, sendo elite para todas as características, inclusive para eficiência alimentar, um touro que é destaque nos três programas de melhoramento genético, tanto o PMGZ, a ANCP e no GenePlus, touro completo, um touro sendo indicado para ser trabalhado para quem quer fazer uma base de rebanho, por aliar muita habilidade materna, precocidade e fertilidade, e também um touro indicado para quem quer fazer machos de alto desempenho, de alto rendimento de carcaça, um touro completo, não é à toa que é um dos touros hoje que mais comercializa sêmen na alta, é o grande Estoril, portanto está aí, Estoril da Matinha, com a Arupe, na grande Baravá, que é a sangue da Sairra, então um touro que tem o sangue nobre aí, descendo dentro da principal família que hoje tem dentro do Rancho da Matinha. E esse é o grande Estoril da Matinha, então convido vocês para conhecer mais um grande reprodutor da nossa fortíssima bateria de corte de Cebu da alta, vamos lá comigo? E para continuar nosso tour especial em Sposebu, estou aqui com o grande faraó, FIV FVC, um dos grandes vendedores de sêmen da alta, um touro que comercializou perto de 500 mil doses em sua vida, já é pai de touro de central, avô de touro de central, touro consagradíssimo, concept plus, touro indicado para quem busca fazer machos, prova disso é a qualidade dos seus filhos e os valores dos seus filhos comercializados em leilão e também um touro indicado para fazer base de rebanho, visto que a gente tem visualizado em vários rebanhos aí, temas extraordinários, um touro de uma consistência genética impressionante, um touro que dá uma média de produção muito boa, não é à toa que é um dos campeões de venda da alta, um touro aberto para as principais linhagens da pecuária, linhagem do armador, linhagem do USP, então um touro indicado para ser trabalhado tanto para quem busca fazer fêmea quanto para quem busca fazer machos, então o faraó FIV FVC, um reprodutor consagrado e um dos líderes de venda não só da alta, mas também do Brasil. Então vamos lá conhecer mais um grande reprodutor da bateria da alta, vem comigo! Estamos aqui com mais um grande reprodutor da bateria corte zebuda alta, fabuloso FIV Guadalupe, um filho do Danute, em vaca USP com backup, fabuloso vem da família da 55, uma matriz importante doadora hoje que está na fazenda São Pedro, fabuloso um touro destacado em várias características dos três programas de melhoramento, então para quem busca um touro coringa, que é aquele touro que serve para fazer fêmeas produtivas, longevas, férteis, precoces, touro muito indicado e também um touro que é muito indicado para quem busca fazer touro de alto desempenho e com acabamento e rendimento, ou seja, põe mais dinheiro no bolso. Touro coringa, touro aberto para a linhagem do armador, aberto aí para a linhagem também do espião, touro completo, sua progene já vem nascendo muito forte, estive na Guadalupe recente e chama muita atenção a progene do grande fabuloso, não é à toa que é um dos destaques de venda da alta pelo conjunto, biotipo, avaliação genética, consistência genética e abertura de sangue. Está aí o grande fabuloso FIV Guadalupe e aqui finalizamos nosso tour especial Expo Zebu 2023, uma pequena amostra da força da bateria de corte zebuda alta. E aqui fica meu convite para vocês nos visitarem e ver de perto essa fortíssima bateria, então esperamos você aqui no centro de coleta da alta genética, Expo Zebu é muito mais alta!